Oi amigos, bom dia! Olá amigos, bom dia! O TN1 começa com uma denúncia de intimidação do tráfico. Comerciantes de Maruípe e da Praia do Canto, em Vitória, receberam ligações de bandidos que obrigavam o fechamento de lojas e bares e restaurantes. E mais, hein? Quem não fecha tem que pagar por segurança. Vamos lá pra fora agora, conversar com a repórter Suzy Faria. Suzy, você conversou com os comerciantes, né minha amiga? Alguns preferiram, de fato, fechar a loja mais cedo pra não ter que pagar essa segurança aí, né, pra traficante. Bom dia pra você! Bom dia, Bruna, Jorge e amigos do TN. Vejam só um novo golpe que está na Praça, Bruna. Golpistas se fazendo passar por traficantes estão ligando pra vários comerciantes aqui de Vitória e ameaçando. Isso mesmo! Sabe o que eles alegam? Que tem um traficante amigo deles, preso, e que a liberdade dele custaria 200 mil reais. Aí, eles estão fazendo, tipo assim, uma vaquinha, nada solidária, já que é imposta, e ligando para esses comerciantes, pedindo valores que variam de 5, 10, até 3 mil reais pra poder libertar, juntar esse dinheirinho aí, pra libertar esse traficante. Na verdade, isso não passa de um golpe. E que muitos comerciantes estão recebendo essa ligação. Olha, desde a semana passada, principalmente de domingo pra cá, ali na Avenida Maruípe, muitos comerciantes tiveram essa ligação, e por mais de uma vez, viu? E com o pessoal pedindo aí dinheiro pra essa finalidade. E quem não pagasse, teria que sofrer uma represália. Qual seria? Eles desceriam o morro, iriam pra lá e atirariam contra o comércio dessa pessoa. Agora, Jorge Bruna, teve até comerciante que recebeu ligação, sabe supostamente de quem? O Marujo, é o segundo lá na linha de sucessão do bairro da Penha, que toda a polícia tá atrás, teria ligado pra comerciante pedindo 3 mil reais pra libertar um comparsa. Mas detalhes sobre isso, eu que conversei aí com os comerciantes, como a Bruna falou, daqui a pouco a gente vai falar melhor, vai aprofundar esse assunto, Jorge Bruna. Tá certo, Suzy, daqui a pouquinho a gente volta a conversar com você então, tá combinado, tá? Vamos seguir com o TN1, gente. O prefeito de São Mateus do Norte do Espírito Santo, Daniel Santana, conhecido como Daniel da Açaí, foi preso hoje cedo durante uma operação da Polícia Federal. O objetivo é desmantelar uma organização criminosa acusada de corrupção, lavagem de dinheiro e fraude em licitações. No total, foram cumpridos 7 mandados de prisão e 25 de busca e apreensão em presas e também na casa do prefeito. Já foram encontrados mais de 400 mil reais em dinheiro. Olha, o Luciano Rosetti está ao vivo e já traz as informações pra gente, porque como a Bruna disse, na casa do prefeito foram encontrados quase meio milhão, milhão de reais e a polícia encontrou mais dinheiro e mais gente foi presa. Não é isso, Luciano? É isso mesmo, Jorge, Bruno, amigo do TN, boa tarde pra todo mundo. Além do prefeito de São Mateus, foram detidos também uma procuradora do município e quatro empresários suspeitos de participar desse esquema milionário, né? As investigações começaram com base em denúncias de dispensa ilegal de licitações com exigências de propina por parte das empresas, né? A prefeitura exigia propina das empresas. Essa propina gerava em torno de 10 a 20% dos valores dos contratos que eram celebrados, né? A empresa pagava essa propina pra prefeitura e, em contrapartida, a empresa tinha aí vantagens, né? Com relação à prefeitura. Então, é aquele esquema, uma mão lava a outra. E, além disso, pra agravar ainda mais a situação, esses envolvidos, pra dar um calabouca na população, pra colocar panos quentes no assunto, eles distribuíam cestas básicas pras pessoas, pra evitar possíveis denúncias, né? O delegado superintendente da Polícia Federal do Espírito Santo, Eugênio Ricas, Ele grava um vídeo explicando como é que esse esquema funcionava e também os detalhes das investigações. Vamos ver, por favor. Hoje, a Polícia Federal em São Mateus, no norte do Espírito Santo, deflagrou a Operação Minúcios. Foram cumpridos 7 mandados de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão. Ao que tudo indica, pelo que nós descobrimos nas investigações realizadas até o momento, um grupo criminoso, uma organização criminosa, se apropriou da prefeitura, em colunio com inúmeras empresas, pra fraudar licitações e desviar recursos públicos. Recursos, inclusive, que eram provenientes do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, recursos que vieram do Ministério do Turismo, recursos que deveriam ser aplicados no combate à pandemia de Covid-19, foram apropriados por essa organização criminosa. As investigações agora continuam. O objetivo é obter mais provas ainda e, certamente, essas pessoas que se apropriaram dos recursos públicos no município de São Mateus vão passar muito tempo atrás das grades. Pois é, que coisa grave, né? E, de acordo com as investigações ainda, o valor total dos contratos celebrados entre prefeitura e empresas ultrapassa a ordem de 43 milhões e 500 mil reais. Vou repetir, 43 milhões e 500 mil reais, que, segundo o delegado superintendente Eugênio Ricas, poderia ser revertido aí em benefícios, né, da população. Esse dinheiro poderia ser revertido em benefícios pra população, saúde pública, educação pública e também combate à Covid-19. As investigações continuam e a gente também vai continuar acompanhando esse caso, né? Volto com vocês. Tá certo, Luciano. O dinheiro que é da população, né? Obrigada aí pelas informações, meu amigo. Gente, um taxista foi baleado durante uma tentativa de assalto. Isso aconteceu em Cariacica. O ladrão pediu uma corrida e, no trajeto, anunciou o roubo. A vítima se desesperou e reagiu. Foi nessa hora que o bandido fez um disparo. O taxista foi baleado na mão. O assalto aconteceu por volta das 11h30 da noite desta segunda-feira. A vítima, que trabalha como taxista há seis anos, disse que o assaltante embarcou no terminal de Campo Grande com destino a um bairro vizinho. O motorista foi surpreendido aqui neste trecho em Cariacica. De acordo com ele, todo o trajeto durou cerca de 10 minutos. E foi ao finalizar a viagem que o homem anunciou o assalto. Em uma das mãos ficou a marca da violência. O taxista de 47 anos disse que no momento do assalto não pensou em nada. A mente da gente fica vazia. Quando vi aquela situação ali, eu reagi ao assalto, onde eu não aconselho ninguém a reagir a um assalto, porque é muito perigoso. Foi neste momento que ele foi atingido por um disparo. E mesmo ferido, foi dirigindo até o PA do Trevo para buscar socorro. Quando ele disse que perdeu, que eu vi a arma, eu vi a oportunidade de tentar desarmá-lo. Simplesmente desviei a arma quando ele efetou o disparo, atingindo a minha mão. Para ele, resta o medo. Mas é preciso continuar. É uma sensação de medo, porque a gente precisa trabalhar mediante essa violência toda que acontece com a gente. Mas temos que erguer a cabeça e continuar trabalhando. O caso está sendo investigado, mas o suspeito ainda não foi localizado. E olha, a gente está falando de reação a assalto, né? Um delegado do Espírito Santo reagiu a uma tentativa de assalto e matou um suspeito de roubo em Campinas, São Paulo. Gente, tudo foi registrado pelas câmeras de segurança. Já vamos chamar a Suzy Faria de volta, que tem todos os detalhes. Ô Suzy, aonde esse delegado trabalha aqui no estado, hein? Jorge, o delegado Peterson Jimenez já trabalhou em vários locais. Já passou pelo DPJ de Cariacica, Vila Velha e agora está atuando no Teleflagrante, lá em Guarapari. Uma nova modalidade aí que a polícia civil está implantando para poder mudar um pouco a forma de atuar o plantão. Então, ele estava de folga em Campinas, na casa de um amigo, quando, bem relaxadamente, estava arrumando alguma coisa no teto do carro lá. E aí se deu toda a cena que vocês vão acompanhar agora. E que resultou na morte aí desse ladrão que tentou assaltar o delegado lá em São Paulo. Vamos acompanhar. O delegado Peterson Jimenez, da Central de Teleflagrantes de Guarapari, contou que estava arrumando o raque do teto do carro. O veículo estava estacionado na rua, quando, de repente, o suspeito aparece já apontando a arma. O delegado corre para dentro da residência. Daí, de repente, eu olhei para cá, o bandido veio dali assim, correndo, falando, fica, fica, fica. Daí, eu corri por aqui, pelo portão. Corri aqui, e ele veio correndo atrás de mim também. Daí, eu entrei nessa porta, entrei aqui, e aqui é onde foi que aconteceu as minhas coisas. Eu consegui passar por aqui, e peguei a arma que estava lá em cima. Me abaixei, daí eu tive que fazer o golpe na arma, tirar ela do coldre, fazer o golpe. Daí, eu acho que eu efetuei uns seis disparos por aqui, uns cinco, seis disparos por aqui. Daí, eu esperei um pouco. Quando eu olhei por ali, ele estava aqui deitado, com a cabeça levantada e com a arma na mão, assim, no colo. Daí, eu acho que eu efetuei mais uns cinco disparos, e eu acho que no total foram onze. Daí, eu fiquei um tempo ali esperando. Daí, eu olhei aqui para ele, como a cadeira está um pouco na frente, olhando de lá. Daí, eu verbalizei, mano, ele largar a arma, largar a arma. A arma dele estava aqui do lado do boné. Eu consegui vir aqui, peguei a arma. Daí, depois, eu fui lá fora, ver se tinha mais gente entrando. Polícia militar foi acionada, mas o bandido de 25 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As armas utilizadas na ação e o celular do criminoso foram apreendidos. O caso foi registrado como roubo, homicídio simples e legítima defesa. O bandido veio assaltar a gente aqui dentro de casa, morreu dentro de casa dos outros, assaltando. Veio com essa arma aqui, entrou aqui dentro. Eu me abriguei aqui atrás desse murinho aqui. Minha arma estava aqui à mão. Eu consegui matar ele, cara. O que aconteceu com essa fome aí, que esse bandido, que esse assaltante armado entrou na residência, já de arma em punho. Acabou que lá dentro, as câmeras não mostraram isso, mas o delegado acabou por atingi-lo e ali mesmo ele ficou. Olha, nós entramos em contato com o delegado, ele falou com a gente, contou mais uma vez aí como foi a sua reação, como tudo isso aconteceu. Vamos ouvir a sonora dele? Eu estava colocando uma mala no rack do carro, quando fui surpreendido por um indivíduo que estava vindo armado em minha direção e dizendo, perdeu, fica, fica. Nesse mesmo momento eu saí correndo em direção à residência, para ir até a cozinha pegar minha arma de fogo que estava guardada. Olhando para trás, eu considero que todas as escolhas e ações que eu tomei foram assertivas e que se tivesse tomado qualquer outra atitude, eu fico que poderia ser bem trágico. Pois é, como vocês podem ver, essa situação acabou sendo registrada ali por legítima defesa, o que as câmeras acabam revelando, né, Jorge Bruna? Que afinal de contas o delegado estava desarmado, fora de casa, fazia um trabalho manual ali no veículo dele, junto com um amigo. Quando foi seguido para dentro da sua residência, esse homem foi atrás armado e terminou desse jeito, né? Ele conseguiu revidar, pegar a arma a tempo, se proteger e o bandido acabou morto. E essa história terminou aí como uma questão de legítima defesa. O delegado Peterson Gimenez, como nós acabamos de falar, trabalha na central de Teleflagrantes, lá em Guarapari, Jorge Bruna. Agiu rápido, né, o delegado. Pois é, vale informar que a Polícia Civil disse que o delegado estava de folga, né, e eu mesmo conversei com o delegado, ele disse que estava na casa de amigos, foi visitar amigos e aconteceu toda essa tragédia aí. Suzy, obrigado aí pelas informações, daqui a pouquinho você está de volta. Isso aí. Gente, a garotinha de apenas 4 anos que foi baleada na região de São Pedro no último domingo, já dá sinais de melhora. Que notícia boa, né? Ela foi submetida a uma cirurgia para retirada de uma bala na barriga, mas se recupera bem. O menor de 15 anos que atirou nela, numa outra criança e num homem, foi detido e disse que fez isso por ser do crime mesmo. A criança baleada permanece internada no Hospital Infantil de Vitória. O pai preferiu não gravar entrevista, mas contou por mensagem que a filha se recupera bem. Diz que não está mais entubada e já começa a falar. Ele é quem está ficando com a menina no hospital e apesar da melhora rápida, de acordo com os médicos, ainda não há previsão de alta. A menina de 4 anos levou 5 tiros durante um tiroteio que aconteceu neste final de semana na região da Grande São Pedro, em Vitória. Já a outra criança de 10 anos, que também foi baleada, levou um tiro de raspão e ela já teve alta do hospital. De uma hora para outra já chegou dando um tiro, entendeu? Deu mais de 30 tiros aqui dentro de casa. Deu mais de 30 tiros. Aí ele já caiu aqui, saiu rasgando, deitou aqui no chão aqui e daqui saiu levando ele para dentro, entendeu? O alvo do disparo seria David Martins Julião, de 35 anos. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a polícia, David tinha passagem pela justiça, dentre elas por tráfico de drogas. Ele chegou a ser preso, mas foi solto em dezembro. De acordo com a polícia militar, um dos suspeitos, um adolescente de 15 anos, foi apreendido horas depois e confessou ter participado do crime. Ele aleve que ele foi lá para matar o rival e que as crianças que foram alvejadas são consequência, que ele é do crime e o objetivo dele era matar o rival. Olha, o menor foi levado para uma instituição e está à disposição da justiça. E uma notícia boa, gente. Recebeu alta a jovem que foi atingida na boca por uma bala perdida na varanda de casa em Cariacica. A mulher de 21 anos amamentava o filho de apenas um mês quando foi atingida. Depois de 10 dias internada, ela foi para casa ontem e está se recuperando perto da família. Ela e o bebê passam bem. O tiroteio aconteceu no bairro Sotelândia no dia 16 desse mês. Segundo testemunhas, disparos foram efetuados durante uma perseguição da polícia militar a suspeitos de cometer um assalto no bairro. Até agora, ninguém foi detido. Olha, a polícia civil prendeu uma quadrilha especializada em fabricação e venda de armas e munição aqui no estado. Foram detidos oito suspeitos, entre eles um ex-armeiro do exército, apontado como o maior fabricante de armas artesanais do Espírito Santo. Já vamos chamar a repórter Vanessa Calmon, que tem todas as informações para a gente. Vanessa, voltamos com você. Olá, muito boa tarde, Jorge. Boa tarde, Bruna. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, gente. Esse ex-armeiro do exército, um homem de 36 anos, usou toda a expertise que ele conquistou no exército para fabricar armas caseiras e vender essas armas a traficantes aqui no Espírito Santo. A polícia já tinha começado uma investigação desde 2019, com a criação da delegacia da Desarme, especializada nisso, em relação a essas armas, a tirar essas armas de circulação aqui no Espírito Santo. E aí, desde então, esse homem já era investigado, isso porque ele já tinha sido preso em 2016 com uma arma caseira em casa. Em 2018, quando uma das armas caseiras dele teria disparado e acertado a própria irmã e também o cunhado. E aí, depois dessas duas ocasiões, esse homem foi solto e, desde então, ele continuava a produção dessas armas caseiras, principalmente das submetralhadoras. E aí, então, a polícia começou e continuou essas investigações que começaram lá em 2019 e continuaram até conseguirem, de fato, prender esse homem. Ele se esquivava de diversas formas. A última é porque ele estava trabalhando como caminhoneiro, então ele não tinha residência fixa, nunca dava o endereço. Ele também já estava com medo de ser preso por conta das últimas apreensões de armas de fabricação caseiras que ele já tinha visto, né, que tinham acontecido. Então, ele sabia que, em algum momento, a polícia ia chegar até ele. E agora, de fato, então, durante essa operação, a polícia conseguiu prender esse armeiro. O titular da delegacia da Desarme falou um pouco pra gente sobre como foi essa prisão. Vamos ouvir o que o delegado disse. Ele era ex-armeiro do Exército, então ele tinha uma inteligência, ele tinha uma qualificação pra poder montar arma de fogo, pra poder fabricar arma de fogo. Ele tá nesse tipo de crime desde o ano de 2016, quando ele foi preso com arma de fogo artesanal em casa. Em 2018, ele foi preso com duas armas de fogo longas, fabricadas de maneira artesanalmente. Inclusive, foi feito um disparo acidental dentro de um veículo com uma dessas armas, motivo pela prisão dele. E, desde então, ele vem se aprimorando nessa fabricação de armas. E, segundo ele mesmo relatou, deu tão certo a ideia que ele acabava sendo procurado por traficantes, por criminosos. Ele não precisava nem oferecer à venda essas armas que eram fabricadas. Pois é, ele confessou, então, à polícia que ele era, de fato, esse armeiro, né, que fabricava essas armas e que ele era procurado por traficantes pra fabricação, principalmente, da submetralhadora. E, de acordo com a polícia, além de ele ser o maior armeiro do Espírito Santo, considerado pela polícia, ele também foi o precursor, tá, dessa submetralhadora de fabricação caseira. Foi ele que começou, de acordo com a polícia, a fabricação dessa submetralhadora aqui no Espírito Santo. E aí, depois dele, então, outros armeiros também começaram a produção dessa arma. Mas ele foi o precursor, ele, de fato, é, pra polícia, é uma prisão muito importante pra desarme, porque, segundo a desarme, com essa prisão, muitas outras armas vão ser tiradas de circulação, né, vai diminuir bastante a circulação dessas armas aqui no Espírito Santo. E aí, além de confessar à polícia, né, esse crime, ele também disse o seguinte, que já há algum tempo ele vinha querendo parar de fabricar essas armas caseiras para os traficantes. E foi por isso, então, que ele teria começado a trabalhar como caminhoneiro. Só que, a partir do momento que ele começou a recusar essa questão da fabricação das armas, segundo ele, ele começou a ser ameaçado pelos traficantes. Então, seria isso, então, que estaria fazendo com que ele mudasse todas as vezes de endereço. Mas, como a polícia conhece esse homem, já vem investigando esse homem há algum tempo, a polícia acredita que ele estava, de fato, tentando fugir dessa ação, dessa operação, porque ele sabia que estava sendo investigado, ele já tinha sido preso por duas vezes, várias armas já tinham sido apreendidas, e armas essas que tinham características próprias, que indicavam que ele seria o fabricante, né, isso de acordo com a investigação da polícia. Então, ele sabia que, em algum momento, a polícia chegaria até ele, e agora, de fato, então, ele foi preso na casa da sogra, em Colina da Serra. Outras sete pessoas também foram presas durante essa operação, de acordo com a polícia, todas elas envolvidas nesse esquema do armeiro. Inclusive, gente, lá em 2016, né, quando ele fabricou a primeira arma caseira, em 2018 foi preso, em 2020, em abril de 2020, nós temos várias fotos aí que estão passando, de uma fábrica de armas que já tinha sido encontrada pela polícia militar, mas naquela ocasião ele tinha conseguido fugir, e em agosto do mesmo ano de 2020, a polícia encontrou uma outra fábrica de armas na serra, que também seria desse armeiro, e nessa situação, um casal foi preso. E a polícia identificou que o homem era um homem que estava ligado a esse armeiro, já praticava essa fabricação de armas caseiras na serra. Então, a polícia já vinha acompanhando esse suspeito, só que em todas as ações ele vinha fugindo, e agora, então, a polícia, de fato, conseguiu prendê-lo. Uma prisão muito importante, né, Bruna, Jorge? E armas nas mãos erradas, e o resultado é essa violência desenfreada aí que a gente está acompanhando, né? Obrigada, tá, Vanessa, pelas informações. Gente, duas grávidas ficaram feridas em um acidente com o carro da Prefeitura de Pedro Canário. Esse acidente aconteceu na estrada que liga Pedro Canário ao Distrito de Floresta do Sul. As vítimas seguiam para uma consulta médica. No veículo estavam quatro pessoas, duas gestantes, um acompanhante e um motorista. Os dois foram socorridos e liberados. Já as duas grávidas foram encaminhadas para o Hospital Maternidade em São Mateus para realização de exames. A Prefeitura Municipal de Pedro Canário está prestando toda assistência às vítimas do acidente. E agora a gente fala da violência que tira a paz de moradores e priva os estudantes de ter uma rotina normal. Mais uma vez, o bairro Nova Palestina, em Vitória, enfrenta a insegurança que parece não ter fim. Numa escola da região, pais receberam o aviso. Hoje, não tem aula presencial. Quem esteve por lá foi a repórter Suzy Faria, que já está de volta aqui com a gente. Suzy, qual era a situação por lá, minha amiga? Bruna, tem ruas que você passa lá que parece ser uma rua deserta, que não mora ninguém. E ninguém coloca nem a cara para o lado de fora da janela para pegar um ar fresco aí. Tamanho medo que essas pessoas estão sentindo com esses constantes ataques que têm acontecido naquela região. E que, se eu me lembro bem, começaram, olha a coincidência infeliz, desde que a DHPP fez uma operação no Morro da Conquista para pegar uns assassinos de um rapaz lá de Santo André. Nesse mesmo dia, morreu um rapaz lá embaixo, nessa rua, buraco quente, chamado Breno. A partir daí, os moradores daquela localidade, da região ali, só vêm sofrendo com os diversos ataques que têm acontecido e que nós já mostramos aqui diversas vezes. E o problema só vem se agravando. Mesmo com todas as atitudes que tomou aí o governo do estado para colocar viaturas não apenas da Guarda Municipal, mas da Polícia Militar, patrulhando aquela área ali insistentemente. Hoje, não teve aula em duas escolas, na Neuza Nunes e no Cajum. Já não vem tendo aula há algum tempo. Crianças e pais de alunos chegaram até ir lá hoje, mas deram com um portão fechado. Vamos acompanhar a matéria que eu fiz lá hoje pela manhã. Na escola Neuza Nunes Gonçalves, em Nova Palestina, Vitória, o portão estava fechado. Não havia cartaz, mas quem chegava era avisado por funcionários que hoje não haveria aulas presenciais. Tem aula? Pergunta lá, você vai ver. Não, não. Pega aí, pega aí. Tá fechado? Sabia não, meu amor, que ia até a aula? Sabia não. Falaram para a senhora aqui. Falaram que não vai ter aula hoje. Até a Guarda Municipal de Vitória foi pega de surpresa. Ao chegar para fazer a ronda, como de costume, descobriu que não tinha alunos para dar segurança. O motivo está aqui. Ontem, pelas redes sociais, esse recado foi encaminhado aos pais. Nele dizia que as aulas de hoje seriam remotas. Motivo? A violência ao redor dessa região, que tem colocado inocentes em risco. A equipe da escola informa que iria hoje à Secretaria Municipal de Educação de Vitória discutir sobre a questão da segurança na comunidade. O problema dessa escola não está atrás desses portões, está aqui do lado de fora. É que muitas mães, sem gravar entrevista, relataram para a nossa equipe que o maior medo é exatamente no trajeto, na rua de acesso das casas delas, aqui para a escola. O motivo? Muitas delas estão sendo abordadas no meio do caminho. E a preocupação é que não se repita nesse trajeto o que aconteceu no domingo passado lá no Buraco Quente, onde um carro passou atirando na rua, acabou matando um adulto e ferindo duas crianças. E uma das consequências está aqui. Na rua Jorge Rosa, o Buraco Quente, não havia quase ninguém, um verdadeiro deserto, mesmo com o patrulhamento intensivo da polícia militar, que não deixa de circular pelo bairro. Quem não se mudou, prefere ficar dentro de casa, não quer entrar para a estatística de baleado ou morto. Nenhuma criança é vista na rua também? As perdas do final de semana são exemplos de tragédia que ninguém aqui quer repetir. Muitos dos ataques que acontecem aqui, na rua Jorge Rosa, conhecida como Buraco Quente, em Nova Palestina, vêm de um local em específico, lá de cima, do Morro da Conquista. E toda vez que esses ataques acontecem, acabam em consequências desastrosas. O Cajun ficou fechado? Sem aulas na semana passada, sem aulas hoje, o local virou uma escola fantasma. A alegria dos gritos das crianças deu lugar ao silêncio ensurdecedor da violência. Inclusive, essa situação trágica que aconteceu no último final de semana, no domingo, em que muitas pessoas, inclusive, estão se mudando do bairro. Informações que chegaram até a nossa equipe é que os moradores mais antigos vêm recebendo ameaças diariamente de invasão na residência, até como aconteceu no domingo também, de colocarem fogo em algumas casas. Por isso, muitos moradores daquela região estão se mudando. Como até a Vanessa mostrou na matéria que ela fez no domingo. Muitos moradores com medo, Jorge e Bruna, estão se mudando dali. Outros não querem, já colocaram casas à venda. E quando eu passei lá hoje de manhã, consegui conversar com uma moradora que disse o seguinte, Suzy, aqui ninguém mais fica na rua, ninguém mais coloca o pé para fora de casa. Está todo mundo com medo, ninguém sabe como isso daqui vai terminar. Então, como vocês estão vendo, apesar de todas as alternativas que o governo colocou ali, ainda as pessoas estão com medo, estão apavoradas, sem saber o que o futuro lhe reserva. Ou se para ir na padaria ou à escola, eles não vão ser atingidos aí com um disparo de arma de fogo, uma bala perdida. Jorge e Bruna. Pois é, não bastasse isso, né, Suzy? Tem também essa denúncia aí de que comerciantes de Maruípe e também da Praia do Canto estão sendo extorquidos por traficantes. Eles têm que fechar a porta se não derem dinheiro para garantir a segurança, né? Você traz novas informações sobre esse caso, não é isso? Pois é, Jorge. Eu descobri que comerciantes também da Mata da Praia receberam a mesma ligação. A avaliação que alguns comerciantes que eu conversei estão fazendo é que nada mais é do que um golpe. Lembra daquele golpe do sequestro? Que ligava aí para alguém aleatoriamente dizendo que era pai, mãe, irmão, filho e ameaçavam matar a pessoa em troca de dinheiro? Os comerciantes desses locais que eu fui estão pensando que esse é um golpe muito parecido. Mudaram aí para extorsão. Mas olha, independente de qualquer coisa, na hora que eles recebem a ligação, as pernas tremem. Eu fui lá hoje conversar com eles, então vamos acompanhar aí na matéria. Os comerciantes da Avenida Maruípe, em Vitória, estão sendo vítimas de um novo golpe. Há duas semanas, eles têm recebido telefonemas ameaçadores. Do outro lado da linha, a pessoa que liga diz que é de facção e tenta tirar dinheiro. Perguntei de onde que era, aí ele titubeou um pouco e eu senti pelo sotaque dele, sotaque paulista, né? E pedindo, depois começou a ameaçar, que a gente tinha que dar o dinheiro em torno de 5 a 10 mil reais, porque senão eles passariam aqui 10 minutos depois para fechar a loja na bala. Esse comerciante só ontem recebeu 3 ligações. 5 comércios aqui, entre domingo, meio-dia, até ontem, 16 horas. Fora o que deve estar acontecendo em outros lugares aqui na Grande Vitória, porque isso não vai parar, pode ter certeza. Em um outro comércio, a ligação não se completou, mas antes de cair, os funcionários ouviram que a primeira palavra do golpista foi se identificar como traficante de um morro, bem próximo dali. Ele citou o nome da nossa empresa e ele gostaria de falar com o responsável para que futuramente a empresa não tivesse problemas com eles. E pela demora na ligação e por algumas perguntas, talvez o miliante do outro lado dali entendeu que a gente estava verificando o Bino, alguma coisa, porque de imediato nós já identificamos que poderia ser um golpe. O golpe também foi aplicado em um restaurante que funciona ali na Avenida Maruípe. Esse restaurante recebeu uma ligação por volta de 7h40 da noite de domingo, horário de bastante movimento. Quem estava do outro lado da linha se identificava como o traficante do bairro da Penha, dizendo que queria 5 mil reais. Caso o restaurante não desse esse valor, eles desceriam o morro e atirariam contra o local. Os funcionários que estavam trabalhando, cerca de 10, ficaram apavorados. Colocaram os clientes para fora, fecharam as portas, apagaram as luzes e ficaram lá dentro, acuados, com medo daquilo que pudesse acontecer. Até que o proprietário chegou e, olha só, ainda conseguiu falar no telefone com o tal golpista. Quando percebeu que não ia conseguir nada, o homem desligou o telefone. Agora, teve gente que recebeu ligação, vejam só, de Marujo, traficante do bairro da Penha, o líder lá da facção, que estava também pedindo dinheiro para soltar um amigo que estava detido. E estava pedindo uma colaboração, no começo pedindo, né? Uma colaboração para soltar um integrante da quadrilha que tinha sido preso pela polícia e estava precisando de 200 mil. O restaurante teve prejuízo de 4 mil reais com as vendas e entregas que não fez. Já o tal golpista, que se identificou como Marujo, conversou com esse casal. O marido dela é dono de uma distribuidora em Vitória. Eu fiquei morrendo de medo, na hora, assim. Aí eu falei para ele, aí ele foi e virou e me disse assim, ó, infelizmente eu vou aí agora fechar o seu bar e você não vai abrir mais. Aí ele começou a ameaçar e eu fui lá e desliguei na cara dele o telefone. Aí eu não quis escutar mais. Fiquei morrendo de medo porque nunca aconteceu isso comigo na primeira vez. Eu estou ali no bairro já há mais de dois anos e nunca tinha acontecido isso comigo. Pois é, a mulher desse comerciante foi quem conversou com essa pessoa que se passava por Marujo, pedindo essa quantia aí de 3 mil reais para libertar um comparsa dele que estava preso. E olha, todos os comerciantes, esses que deram entrevista aí, falaram que a quantia total que eles vão tentar levantar é de 200 mil reais. Mas um dos comerciantes também mais safo aí, mais saído, disse o seguinte, ô Suzy, olha, é um golpe idêntico àquele outro, um sotaque era paulista, o outro que me ligou falava com sotaque carioca, provavelmente isso acontece aí vindo de dentro dos presídios, ele avaliando isso, né? E sempre nesse horário, a partir da tarde, de 2 até 7 horas da noite, em comércios que funcionam também à noite. Querendo ou não, bem, todos eles ficaram preocupados, mas até então a polícia não recebeu, Jorge Prona, nenhuma ligação, nenhuma queixa desse tipo de golpe. Então, oficialmente, a polícia não está sabendo que esse tipo de golpe está sendo aplicado aqui. Qual é a preocupação? Aqueles comerciantes mais simples, mais sugestionáveis, que na hora aí que recebem uma ligação dessa, com palavreado diferente, a pessoa mais ignorante, mais bruta, caiam no golpe. E acabem por aceitar essa chantagem e passar esse dinheiro via Pix, viu? É, agora ficou moderno. Nada de ir lá e comprar cartão telefônico, fazer transferência eletrônica, não. Eles estão pedindo Pix. Então, se você receber uma ligação dessa, não se apavore, desliga a ligação, preste queixa à polícia, que aí se começa uma investigação para poder evitar que alguém caia nesse tipo de golpe, Jorge e Bruna. É importante que as pessoas que forem vítimas, como a Suzy falou, registrem um boletim de ocorrência para a polícia ter isso registrado e ter o controle também desses golpes, né? É importante, Suzy, trazendo essa informação com exclusividade, hoje aqui não tem nenhum, é importante, como você disse, os comerciantes ficarem muito atentos. Suzy Faria, obrigado aí pelas suas informações, hein? Olha agora o flagrante de um assalto a uma idosa em Cariacica. A senhora de 85 anos caminha com a ajuda de uma bengala e de forma covarde é atacada por um ladrão que chega de bicicleta. Ele puxa a bolsa da vítima de forma violenta. Em seguida, foge. O caso aconteceu no bairro Morada de Santa Fé. Segundo a polícia, o bandido já foi identificado, mas continua foragido. Gente, o celular da idosa já foi recuperado. Só que quem tiver informações do suspeito pode ligar para o disco de denúncia 181. Quanta covardia, hein? É demais. Olha, gente, pelo menos três funcionários do hospital Santa Casa de Vitória devem ser ouvidos hoje pela polícia civil. Os funcionários teriam recebido uma intimação da Delegacia de Combate à Corrupção para prestar esclarecimentos. São os desdobramentos das investigações da Operação RH que apontam um desvio de pelo menos um milhão de reais dos cofres da instituição. A polícia civil aponta um ex-gerente de recursos humanos, Jaciel Souza Câmara, como responsável por esses desvios. Ele contratou funcionários fantasmas com salários de até 25 mil reais. Jaciel foi preso na última sexta-feira e as investigações continuam. Um vídeo que circula na internet mostra a ação enérgica de policiais contendo uma mulher. Pois é, o TN1 foi atrás dessa história que envolve uma série de questões que precisam ser abordadas. Quem vai trazer as informações desse assunto pra gente é a repórter Vanessa Calmon, que está de volta. Com você, Vanessinha. É isso aí, Bruna, Jorge, todo mundo que nos acompanha em casa. É um caso que de fato merece a atenção porque não foi somente a abordagem da polícia que chamou a atenção, que chama a atenção no vídeo, mas toda a problemática envolvida ali naquela situação. Eu, de fato, apurei as informações do que aconteceu ali naquele caso. São imagens chocantes, o vídeo da abordagem da PM e o porquê que a mulher estava naquela situação é o que você vai entender agora na matéria que eu preparei. O vídeo começa com um dos policiais dando uma joelhada na mulher. Em seguida, socos. Depois, os dois PMs tentam imobilizar a mulher no chão. Ela resiste. O policial dá um tapa no rosto dela. As imagens foram gravadas por vizinhos da mulher, que mora com a família no bairro Praia do Riacho, em Guarapari. Conseguimos conversar com o pai dela, um senhor de 71 anos. Ele conta que a filha tem problemas mentais e que estava em surto. Chegou a chamar o SAMU, mas os próprios socorristas teriam acionado a polícia. Quando a polícia chegou, partiu pra lá pra conversar com ela. Olha o Cristiano, tudo bem? Ela ia bater a porta na cara do policial. O policial escolou a porta com o pé. Pegou na mão do policial, identificou a mão, já quase arrancou o pedaço. O senhor não condena a ação da PM. Tivemos uma longa conversa com o seu Edivaldo por telefone. E ele nos contou sobre a batalha que vive todos os dias dentro de casa. Com a esposa, que é a camada, e a filha, que sofre de transtornos mentais. Seu Edivaldo nos contou que ela toma remédios controlados há anos. Mas que de uns tempos pra cá, tem se recusado a tomar essa medicação diariamente. E o resultado disso são surtos, sempre muito violentos. Ele pede ajuda para conseguir uma internação pra filha. Mas sempre é assim, se ela não toma o remédio, o problema é não tomar o remédio. Eu vou implorar em nome de Jesus, pelo amor de Deus, pra justiça, com dessa vez aí agora, tomar uma decisão pra mim, porque eu não aguento mais. Pois é, gente, muito triste essa situação aí do seu Edivaldo, um senhor de 71 anos. Segundo ele, ele luta há muito tempo com essa filha dele, que sofre de transtornos mentais. E muito triste também o vídeo que a gente vê, né? A gente fica muito chocado também com a ação da polícia militar naquela situação. Bom, nós procuramos então a PM pra saber se eles já estão apurando esse caso, né? E a PM disse o seguinte, que foram acionados pra dar apoio às socorristas do SAMU, que aguardavam pra realizar a internação compulsória de uma mulher lá em Guarapari. E foi dado o apoio então, e a mulher foi entregue à equipe do serviço de atendimento pra dar o devido encaminhamento. Disse ainda que assim que a PM tomou conhecimento das imagens desse vídeo que circula aí nas redes sociais, um inquérito policial militar foi aberto pela Corregedoria para apurar o fato e também a conduta dos policiais militares. Agora, sobre esse outro assunto, né, gente, que a gente falou sobre essa questão dos transtornos mentais, muitas pessoas que cuidam de parentes nessa situação, que muitas vezes vivem essa realidade de parentes que acabam sendo até violentos, né, por conta de transtornos mentais, a gente procurou então primeiro a Prefeitura de Guarapari pra saber se essa família é assistida pelo município, né? E a Prefeitura disse o seguinte, que a paciente é atendida pelo CAPS 2 e que informa que os familiares devem procurar o serviço novamente para a realização de novos atendimentos. Nós procuramos também a Secretaria de Estado da Saúde pra saber se as pessoas podem procurar a CESA num momento como esse, pra parentes que estão em casa. E a CESA disse o seguinte, olha, esclareceu que de fato a porta de entrada, né, da rede de atenção psicossocial é de fato o município, ou seja, a primeira atitude da família deve ser procurar o município. E aí essa pessoa vai passar a ser acompanhada primeiro nas unidades básicas de saúde. Caso seja constatado que é um caso grave de transtorno psicológico, aí sim, então, essa pessoa, ela vai ser acompanhada pelo Centro de Atenção Psicossocial, que de fato é o CAPS, que nesse momento a Prefeitura de Guarapari disse que já atende a essa mulher. E aí se acontecer de a pessoa ter algum transtorno mental muito grave e acabar entrando em surto, a orientação da Secretaria de Estado da Saúde é de fato acionar o SAMU 192 pra ser encaminhado para o atendimento de urgência e emergência. E depois, então, a Secretaria de Estado da Saúde disse que tem sim leitos em alguns hospitais para o atendimento desses pacientes. Bruna e Jorge? A abordagem duvidosa e desproporcional que a gente está vendo aí. É tanto treinamento que a Polícia Militar recebe, eu tenho certeza que não é isso que eles aprendem durante o treinamento. Gente, é revoltante a gente assistir essas imagens. Que seja apurado e que haja punição também. Isso aí. Se for o caso, se eles entenderem dessa forma, porque entendem vários casos de outra forma também. Pois é, e com bandido mesmo não faz isso, tá? Vamos seguir. Vanessa, obrigado aí pelas informações. Os juízes suspeitos de vender sentenças aqui no Estado vão voltar para o presídio. Alexandre Farina e Carlos Gutmann estavam detidos no quartel de Maruípe, em Vitória, mas ganharam liberdade em agosto deste ano, após uma decisão liminar. Hoje, a liminar foi caçada pelo Superior Tribunal de Justiça. E com a decisão, os magistrados devem voltar ao presídio. As prisões foram pedidas pelo Ministério Público do Estado, que alegou que os juízes estariam interferindo nas investigações. O pedido foi concedido pelo Tribunal de Justiça do Estado no fim de julho. Todos os desembargadores concordaram com a prisão. A defesa do juiz Alexandre Farina afirmou que não há fatos novos que justifiquem a prisão e que vai recorrer. Já o advogado de Carlos Gutmann afirmou que, por enquanto, não vai se manifestar. Bora de oportunidade de emprego, gente. São 206 vagas disponíveis no Cine da Serra. Uma vaga para mecânico de motocicletas, 4 vagas para porteiro, 10 para pedreiro, um monte. O Cine fica lá no bairro Portal de Jacaraípe, no ProCidadão. Você pode chegar lá com seus documentos e escolher a sua vaga a partir das 8 horas da manhã. Você confere todas as oportunidades disponíveis em maisemprego.serra.es.gov.br. Cariacica, a gente mostrou ontem aqui ao vivo, são mais de 700 oportunidades, 5 para auxiliar de obras, 3 para auxiliar de carga e descarga, 2 para almoxarife. Lá no site da Prefeitura de Cariacica, você encontra todas as vagas disponíveis. Cariacica.es.gov.br. E a seguir, perseguição na serra. Menores fugiram em carro roubado, mas a PM conseguiu pegá-los. Flagrante de furto, o bandido roubou uma moto em minutos. Comprovante de vacina contra a Covid para fazer matrícula escolar. Pequenas e ferozes, bombeiros retiram colmeia de local onde os cães morreram picados. E tem história de empreendedorismo para levar coragem para você que sonha em se tornar dono do próprio negócio. E o roubo de cabelo. Imagens que podem revelar quem roubou várias madeixas em uma loja de Vitória. Veja em um minuto. Tenho de volta, nós mostramos aqui, recentemente, o roubo de cabelos. E agora, as imagens que podem revelar a identidade dos suspeitos. O vídeo mostra três pessoas, entre elas, uma mulher. O trio está na rua, conversando, e logo depois entra na loja que fica no centro de Vitória. Vejam que os dois homens carregam caixas. Os cabelos estariam ali dentro dessas caixas. O roubo foi na última semana. Os dois ladrões esvaziaram as araras. Não havia nenhum sinal de arrombamento na porta. Suspeitos levaram os cabelos de maior valor. Prejuízo aí de aproximadamente 200 mil reais. Pois é, num post nas redes sociais, a comerciante pede ajuda para identificar as pessoas que aparecem nas imagens. Ela acha que pode ser alguém conhecido, sabe por quê? Porque essa pessoa usou a chave da loja para entrar. A polícia civil já iniciou as diligências para investigar o caso, mas outras informações não serão repassadas para não atrapalhar a apuração. Informações sobre os suspeitos podem ser feitas pelo 181. Gente, dois menores foram detidos após um assalto na serra. A polícia conseguiu flagrar a ação e foi atrás do carro em que eles estavam. O veículo só parou depois que uma das rodas foi danificada. O vídeo mostra o momento em que policiais conseguem parar o carro onde os suspeitos estavam. O veículo teve uma roda danificada e ficou na frente de um condomínio. Muitos moradores desceram dos apartamentos e foram ver de perto o que acontecia. O assalto aconteceu na noite desta segunda-feira no bairro José de Anchieta. Prontamente, a polícia militar foi acionada e iniciou uma perseguição, que teve até troca de tiros. Foi exatamente aqui nesta rua, no bairro Vista do Mestre, que essa perseguição terminou. Os responsáveis pelo assalto eram dois menores de 17 anos. Segundo informações da ocorrência, para tentar inibir a ação policial e continuar a fuga, um dos menores atirou contra a viatura. No carro, a polícia encontrou uma arma de fabricação caseira calibre 9mm com 18 munições, dois carregadores, sendo um deles com capacidade para 30 munições e outro para 20. Um dos menores confessou aos militares que dispensou o celular da vítima durante a fuga e adquiriu a arma em troca de uma moto. O menor, que conduzia o veículo, acabou sofrendo uma lesão na boca e escoriações leves no joelho e foi levado para a UPA de Carapina. O caso foi encaminhado para a Delegacia Regional da Serra. Olha, os dois adolescentes de 17 anos vão responder por tentativa de roubo qualificado. Eles foram encaminhados ao Ciasi. Atenção, pais e alunos. O Estado vai exigir o comprovante de vacinação contra a Covid-19 na hora da matrícula. É isso aí, tá, gente? O cartão tem que estar atualizado. Quem não vacinou contra a doença não se matricula para o ano letivo de 2022. É isso mesmo, Luciano? Quais as informações? É isso mesmo, Jorge, amiga Bruna, amigo do TN. É exatamente isso aí. Para matricular o aluno tem que apresentar um comprovante, uma cópia do cartão de vacinação. Estou aqui com uma nota da CEDU que diz o seguinte. A CEDU informa que continua seguindo o que estabelece a portaria 04R de abril de 2019. E esse documento diz o seguinte. Ele orienta a escola para que o responsável do aluno apresente uma cópia do cartão de vacinação ao efetivar a matrícula. Então, no ato da matrícula, tem que apresentar uma cópia, um comprovante de vacinação. Sem isso, nada feito. Volto com vocês. Certo. Fica aí, então, um alerta para os pais que já estão aí na época de fazer a rematrícula para o próximo ano letivo. Fica aí, então, esse alerta importante. Obrigada, Luciano. Olha, a gente vai ver agora a tranquilidade de um bandido para roubar uma moto lá em Cachoeiro de Itapemirim. As imagens de vídeo monitoramento mostram um homem de camisa preta entrando no estacionamento. Repare que ele já estava preparado para agir. Ele segurava um capacete branco. Tranquilamente, ele se aproxima da bis que estava estacionada ali no terreno. Em questão de poucos minutos, ele consegue ligar a motocicleta. Ainda bota o capacete para se proteger, né? E dá a partida como se nada tivesse acontecido. Esse roubo aí aconteceu por volta das 11 da manhã. Para fazer seu cadastro e ver outras vagas disponíveis, acesse vilavelha.es.gov.br barra agenda online. Já no Cine de Vitória, são 52 vagas. Três para bombeiro hidráulico, uma para estoquista, duas para serralheiro e outras. Acesse trabalhavix.vitória.es.gov.br. O Cine de Vitória fica na Casa do Cidadão, na Avenida Maruip. E o corpo de bombeiros foi até a casa, onde cães foram atacados por abelhas em Guarapari, para retirar a colmeia. Vocês lembram, né, das imagens? Os cães foram atacados por aproximadamente 15 minutos no quintal de casa, que fica na Praia do Morro. As câmeras da residência registraram o desespero dos cães, tentando se livrar aí das abelhas, né? Dois cachorros morreram depois de sofrerem um choque anafilático desencadeado pelas picadas dos insetos. As colmeias, né? A colmeia estava numa área de vegetação e foi preciso atear fogo para conseguir destruí-la. A retirada foi nesta segunda-feira. Terça-feira, 28 de setembro. Veja os destaques do Jornal à Tribuna. Estado se prepara para abrir concursos em 18 órgãos públicos. Na foto principal, beber água mesmo sem sede faz bem. Empréstimo de até mil reais pelo celular para dois milhões no estado. Dona de casa se esconde no guarda-roupa da casa do vizinho para escapar da morte. Em esporte, Vasco sobra em campo e faz a torcida cantar. Estágio na Arcelor com bolsa de até 923 reais. E veja ainda na edição de hoje, em AT2, despedida de James Bond em grande estilo. Aplicativos para monitorar o celular do filho. E moradores de rua acampam com barracas e cães em Vila Velha. O TN1 fala agora de mais um negócio que começou durante a pandemia. E foi claro por conta da dificuldade. Olha só, o Miguel é estudante de engenharia mecânica. Ele vendia suco no restaurante da UFES. Mas como tudo ficou fechado, ele teve que mudar de ramo. Resolveu empreender e começou a fazer luminárias em acrílico a partir de fotos. Ele precisou da ajuda e chamou o irmão mais novo, o Gabriel. Olha, um trabalho muito criativo e inspirador que vale a pena conferir. Sempre existiu um artista dentro de Gabriel. Só que ele não sabia ainda. Ou será que sabia? Depois da pandemia, meu irmão começou a trabalhar, começou a mexer com as luminárias. Ele me chamou para fazer os desenhos, porque tinha bastante demanda. E eu tive que aprender. E deu certo, né? E a arte do Gabriel e do irmão dele é no acrílico. Sabe aquele momento inesquecível em família? Pois é. Não deixa registrado só na foto, não. Pede para o Gabriel que lhe dá um destaque todo especial. O cliente entra em contato com a gente, né? Manda a foto que ele deseja fazer a luminária. Eu digitalizo o desenho pelo computador e mando para quem faz o corte de acrílico. Aí o acrílico pronto a gente coloca na base e entrega para o cliente. Tudo isso é fruto da pandemia. O irmão dele, o Miguel, ficou sem renda e teve a ideia por causa de algumas pesquisas que fez na internet. Daí chamou o Gabriel e os dois começaram a trabalhar firme. A empresa já completou um ano e tem ajudado bastante na renda da família. O Miguel, com o tempo, arrumou outro emprego, mas está tocando o negócio junto com o irmão. A ideia das luminárias surgiu na pandemia, né? Na época eu estudava na UFIS e vendia suco em frente ao restaurante universitário. Então, quando a UFIS fechou, eu fiquei sem trabalhar e sem estudar. E aí um dia rolando no Instagram, apareceu um anúncio desde uma luminária dessa para mim. E eu vi na hora uma oportunidade, né? E eu mandei para alguns amigos meus, mostrei. Ninguém nunca tinha visto, ninguém conhecia. Eu vi que era um negócio diferente. Eu pensei, ó, posso fazer dinheiro com aquilo. Aquela coisa que a gente falou no início, né? De que o Gabriel não tem dons artísticos. Pois é. A mamãe não concorda muito com essa história não, viu? Olha, se vê de berço, eu não sei. Só que desde pequeno ele era muito habilidoso e era muito engraçado. Porque muitas crianças fazem desenho e falam assim, Ah, mãe, você compra? Ah, mãe, quero vender. O Gabriel levava isso a sério. Ele tinha um catálogo de um caderno. Ele fazia desenhos, dobraduras. E queria que eu levasse para vender. Ele tinha, por volta de 7, 8 anos, desenhava muito bem já nessa época. Mas aí isso ficou parado, né? Esquecido. E eu acredito que agora retomou esse posicionamento, já que é um lado que ele está interessando, né? Mas, independente de talento, qualquer um que deseja empreender tem que se esforçar. Entrar no mercado de trabalho, empreender, criar uma empresa nunca vai ser fácil, nunca vai ser seguro e nunca vai ser uma escolha tranquila. A única coisa que a gente pode fazer é estar sempre atento ao mercado. Tentar estudar o máximo possível, sempre se desenvolver. E na hora de criar uma empresa, focar no principal, que é a gente. Não adianta focar no que o mercado está precisando, no que funcionou para outra pessoa e deixar de lado as suas habilidades, deixar de lado os seus valores e o que você tem para oferecer. Isso precisa ser o principal na hora de montar uma empresa. O resultado disso tudo é que o serviço deles está bombando com força. Prova disso é que o Gabriel atende de 30 a 35 encomendas todo mês. E boa parte dessas encomendas vai para fora do estado. Por exemplo, uma dessas vai para o Rio de Janeiro, a outra para o Rio Grande do Sul e essa terceira, deixa eu ver aqui, vai para São Paulo. Deu uma mudada, tive que conciliar os estudos com o trabalho, mas está dando certo. Consegui aprender, aprendi a desenhar, está dando certo. Que ideia bacana, né? Lindo demais. Olha só, para conhecer e também encomendar o trabalho, vai lá no Instagram dos meninos, tá? É o arroba rabisca underline luminárias. Arroba rabisca underline luminárias. Vamos para uma pausa rapidinho? Já já na volta tem a ronda de agendamento para vacina contra a Covid. Não sai daí não. TN1 de volta, agora meio-dia e 57. Vamos falar dos casos de coronavírus? Olha, de ontem para hoje foram registradas 19 mortes. Até hoje o estado perdeu 12.526 pessoas durante a pandemia. 583.276 pessoas tiveram contato com o coronavírus. Olha só, em relação aos agendamentos, é o seguinte, a prefeitura de Vitória anunciou agora há pouco que abriu hoje, né, ao meio-dia, novos agendamentos para dose de reforço da vacina contra a Covid para pacientes imundos suprimidos que receberam a segunda dose ou a dose única há mais de 28 dias. Então, fiquem atentos aí ao site agendamento.vitória.es.gov.br. Em relação às demais prefeituras dos outros municípios, elas abriram um agendamento ontem, tem que entrar lá no site das prefeituras para saber se ainda tem vaga disponível. Por enquanto, nenhuma anunciou o novo agendamento não, tá? Mas fiquem atentos aí ao longo do dia. Hora de encerrar o TN1, meio-dia e 59. Acabou. Beijo enorme para vocês. Até amanhã, gente. Valeu, gente. Obrigado pela audiência de sempre e a gente te espera amanhã, 5 para meio-dia. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri